Depois dos aplicativos de transporte de passageiros, um app oferece serviço de ônibus, com preço mais barato. A tecnologia provocou polêmica e foi parar nos tribunais. Uma startup com quase 800 mil usuários cadastrados conquistou o direito de fazer viagens, mas com algumas restrições. Veja como funciona e os detalhes da decisão na reportagem de Letícia Lagoa. A gente escolhe o destino, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí eu escolho uma data. Aí você põe para buscar e aí já vai aparecer aqui os grupos disponíveis. A jovem Bel já fez mais de 10 viagens de ônibus usando o aplicativo, mas ela confessa que no início ficou meio desconfiada. O preço era tão mais baixo que a gente fica um pouco cabreiro. Eu fiquei super insegura, fiquei assim, nossa, será que vai dar certo mesmo? Será que o destino vai ser tudo tranquilo, que vai chegar direitinho? Mas aí depois disso, todas as viagens a gente sai no horário certo e chega até antes do horário previsto. A ideia do APP foi do mineiro Marcelo Abrita. Há dois anos ele criou uma plataforma para pessoas interessadas em viajar de ônibus em forma de rateio. Segundo o fundador, o negócio surgiu a partir de uma necessidade. A Buser surgiu quando eu fui casar na Bahia. Tinha alguns familiares que deixaram para comprar passagem de avião muito tarde, ficou muito caro. Aí a gente tentou descobrir uma forma alternativa de fazer a viagem. E a forma que a gente descobriu foi essa, de alugar um ônibus e dividir o custo entre quem estava indo. E aí depois do meu casamento a gente pensou, pô, se isso é bom para a nossa família, isso é bom para todo mundo. A startup recebe 20% do valor total de cada trajeto fechado. E por mês, 30 mil pessoas embarcam de locais previamente marcados, como estacionamentos e shoppings. É interessante destacar que todas as empresas com as quais a gente trabalha, Elas são regulamentadas pela NTT e pelos órgãos estaduais e respeitam todas as normas. De segurança, de manutenção, exame toxicológico, limite de velocidade, etc. Uma dessas normas é que as empresas tenham seguros que protejam os veículos e os passageiros. A novidade estourou já no primeiro ano. E hoje, mais de 30 empresas prestam serviço para a marca Buser. O motorista Fernando, que faz viagens fretadas, diz que a procura triplicou e a curiosidade também. A primeira pergunta que eles fazem é se entram dentro de rodoviária. Porque como é uma empresa que faz viagem, elas ligam muito o transporte com o transporte de rodoviário. Então a gente rebaixou todas essas dúvidas, explica que é fretamento, que a Buser loca a empresa. Oferecer transporte privado de passageiros mais barato que o tradicional não é novidade em aplicativos. Mas à medida que surgem outros meios de economia compartilhada, a discussão volta à tona nos tribunais de todo o país. A viagem de estreia do aplicativo em julho de 2017, de Belo Horizonte com destino a Ipatinga, foi cancelada por meio de uma liminar na Justiça de Minas Gerais. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, alegou que empresas de fretamento não são autorizadas a fazer viagens regulares e que concorrem com o transporte público. O diretor do sindicato em São Paulo admitiu que há uma grande preocupação no setor. Nós vimos de alguns aplicativos que os embarques são realizados fora dos lugares regularmente estabelecidos. E por alguns depoimentos, até que a gente viu ao longo de alguns levantamentos, as pessoas ficam expostas de alguma maneira. Então os terminais de onde partem os sistemas regulares, eles são locais adequados, seguros para embarque. E por isso até que existem taxas relacionadas a isso, existe toda uma infraestrutura que presta esse tipo de atendimento ao público usuário. Depois de outras ações judiciais contra a startup, o advogado da empresa entrou com um mandado de segurança preventivo na Justiça Federal. O pedido era para impedir que mais viagens fossem interrompidas por órgãos fiscalizadores e ainda provar que o modelo de negócio não é ilegal. Tanto a NTT quanto as empresas tradicionais, elas falam que a Buse era transporte clandestino. A Buse não é nem empresa de transporte, ela é uma empresa de intermediação tecnológica. Isso faz parte da economia compartilhada, que o modelo tradicional de regulamentação precisa ser revisto. Ele não consegue assimilar as tecnologias e a economia compartilhada. A gente combate esse argumento por parte que a Buse funciona com o CNPJ aprovado, o aplicativo está no celular de quem queira baixar, a empresa está em sede, não tem nada de clandestino. A primeira instância da Justiça Federal em São Paulo deu parecer favorável e permitiu as atividades da plataforma tecnológica. Mas um recurso julgado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região atendeu em parte o pedido da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para o magistrado, a empresa poderá operar em todo o Brasil, mas terá que cumprir as normas legais do serviço de fretamento. Isso quer dizer, transportar os mesmos passageiros na ida e na volta, o que diferencia do transporte regular. No caso das viagens interestaduais, a Buse está cumprindo o modelo de circuito fechado. Respeitou a decisão, os grupos formados até a data da intimação dos advogados foram mantidos, está na decisão do desembargador federal, Nelton dos Santos. E depois, os novos grupos que estão sendo formados, o mesmo grupo que vai e volta. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que também está incluída no processo, não recorreu da decisão. Em nota, disse que apesar de não existir nenhuma regulamentação específica sobre aplicativos desse perfil, qualquer viagem feita por ônibus que não tenha cadastro na Artesp é considerada irregular e a viagem fica sujeita à fiscalização, podendo o veículo ser apreendido. Já a NTT, ressaltou que o aplicativo Buse não é objeto direto da fiscalização da agência e que o órgão tem avaliado o impacto das novas tecnologias. O Estado, a União, tem que se preocupar nesse sentido. Se de alguma forma ele está desagregando, e está, de alguma forma ofertando serviço público, serviço aberto ao público, desagregando, a passagem é um resultado de rateio de custo. Então existe, inclusive, o risco da passagem rodoviária com um número menor de usuários ter o preço elevado devido à oferta de aplicativos de transporte. Bel diz que vai continuar viajando nesse esquema, e por um bom motivo. Você tendo esse acesso, sabe, dessas pessoas que conseguem compartilhar a ideia de viajar muito mais barato, cara, é sensacional. Pesa menos no bolso e acrescenta muito mais na vida, porque viajar é muito bom.